Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Front Mission Então no ultimo episodio, depois da gente ter escapado do... Da Fortaleza móvel, a gente começou a missão de tomar pontos estratégicos do inimigo E a gente tava a caminho em tomar os suprimentos e detonamos um mané que queria promoção E foi promoção direto pro ferro velho Então vamos ver se a gente consegue tomar aquela base agora, então vamos lá Estão vindo através da ponte... Como estão os outros quadrões? Eles não podem segurar muito mais tempo Mande alguns membros do BBING como backup Mas os inimigos estão no seu caminho Nossos aliados estão sob ataque Não se preocupe, eles não podem nos pegar até eles atravessarem as paredes do castelo É, a gente ta dando um jeito nisso depois que o Zoan chegou Zoen? Zoan? Acho que é Zoen Pô, o cara é um bom soldado, ele é fiel aos homens dele e infelizmente ele serve a um bosta Isso que é o problema O problema desse mundo são bons homens servindo a gente merda Nosso país é prova disso Então é... Nossa, é um castelo mesmo Então essas são as paredes do castelo Cara... Nós realmente vamos colocar uma ponte aqui? É isso ai... Sorte sua que a gente não está fazendo o serviço do Brasil, né? Vamos fazer serviço de asiático Ou seja, a ponte vai ser construída em algumas horas Você pode depender de mim pra cobrir... É... Você pode depender de mim Quanto que você possa me cobrir Então acho que vou ter que defender ele enquanto ele faz a ponte Certo, vamos terminar isso ai juntos, caras Eu vou precisar dos meus... Aqui dos meus... Pessoal que dá ataque a distância Bom que a Ema e a Yun Elas tem uns... Misseis? E o Hyogo e o Kazuki Eu acho que eles tem o... Eles tem as granadas Eu deslocalizei alguns inimigos por trás da base O que? É isso ai... Estamos pegando você por trás Um anze inimigo... Um espadão de um anze inimigo Está se movendo através das montanhas O que é isso? Siga-me! Nós atacaremos eles nós mesmos Tradição No ar Então, eles planejam passar colocando uma ponte... uma ponte. Preparam-se para interceptar. Caramba, o dele é? Não sei se o outro está distante dele... Ou se... Cuidado chefe, eles estão começando a nos atingir. Chefe, eles estão começando a nos atingir. Acalme-se, o casuco está lá fora e ele nos protegerá. Apenas pense sobre o seu trabalho. Ai, vandei. Descomeçou, todos os lugares, comece o ataque. Não deixe eles plantar um dedo nos rejeiros. Está na hora do pau. Então, vamos ver como é que funciona. Acho legal. Acho legal é que ele tem que fazer isso com toda essa galera. Mas eu posso levar quatro. E ainda tem mais personagens. Que deve ter... Esse jogo geralmente eles tem personagens secretos. Deixa eu ver primeiro... Deixa eu apertar isso aqui. Que é o botão que dá problema. Botão no meu controle que dá problema. Então o que eu preciso fazer é pressionar ele forte, que ai meio que ele volta a funcionar tranquilo Então meio que eles vão ter que subir a rampa Então provavelmente eu vou ter que... o problema meu acho que é os engenheiros Eu não sei se eles conseguem pular de um canto pro outro, mas eu vou ter que ficar de olho nos inimigos que vão subir Subir pela rampa Não tem, até eles fazerem a ponte não tem como eu chover ali então Será que eu consigo acertar ele daqui? 80% Será que vale mais a pena usar isso aqui ou usar o ataque normal? Ou usar minha granada? Beleza! Se eu mandar um missile, eu acho que eu mando ele pro espaço Vou deixar a Emma e o cara do meu lado Ah, que mentira cara, vai cagar vai Tipo, pô, falou que com a 12 eu acertei mais do que com... Falou que com a 12 eu acertei mais do que com... O... Que um missile, pô? Como isso? 45 Ué, tem uma torre aqui com um cara dentro? Olha só, tem um cara escondido ali Ah não, ela acertou o cara lá embaixo Pô, ela tá de sacanar com a minha cara? Ele é... Ah, foda-se Vou mirar logo Pô, meus quatro Meus quatro, o negócio tá na frente E eles tem que tirar É, isso que é ruim Até tem que tirar No cara Até tem que tirar No cara Interessante, ele tá construindo a ponte O problema é que eu tenho que mirar no cara lá atrás Tá da frente aí Eu tenho que mirar naquele babaca lá atrás Mas eu também não posso deixar esse cara aqui sair liso Bem, suponho que o Tuelo ataque, quer dizer que ela vai acertar ele Eu só preciso que os cara Terminem de conseguir Então eu preciso acho que pelo menos uns dois turnos Talvez Pra ele terminar Preciso de uns dois turnos Pra que ele consiga construir a torre Vai lá Você já confundiu agora Manda bomba Eu sei que ela destruiu isso Nossa, agora que eu vi que é o Zen eu preciso que ele só dê uma... ah não da pra passar ainda que merda se eu conseguisse fazer aquela... se eu conseguisse fazer com que ela... me fala ela vai ter que ser missile porque ela não tem nenhum que alcance mais que isso eu não piloto... minha filha é sensacional se ela acertar em cheio no corpo desse bicho eu preciso que você detone aquele cara lá acho que eu preciso que ela vá um pouco mais perto o cara está morto se a gente tirar ele da cola do Zoen ele constrói essa ponte mas que merda cara desgraçado ai soldado você está sozinho ai vou mandar uma granada para cima dele espero que essa granada não vai detonar a ponte que eu vou estar fazendo caramba caramba bicho desgraçado esse aqui vai atacar o soldado acerta as pernas dele acerta o braço dele é é isso ai pô ai Zoen precisa que você termine essa ponte ai rápido porque os caras estão chegando puta que mania o cara o cara está longe ae cai fora cara escuta ai Zoen toma cobertura ae se manda cara se manda se manda agora é conosco ah você queria algo agora você vai ter algo vem aqui ah que beleza ataque duplo morre Zoen morre Zamanelli teve um alvo a gente está aqui agora atacar 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 já era o muro vai Hyogo aproveita que ele abriu o caminho ali o palhaço atacando nosso amigo caramba caramba o Hyogo arrancou metade da vida do ai tem que usar a ponte que o cara fez né manda ver ai um pode vir pode vir pode vir desgraça e agora e agora que os caras já se mandaram agora é hora do derramamento de sangue quem que é o alvo mais perto e agora tanto faz tanto faz vamos lá dentro acho que agora eu vou usar nossa granada tem um cara pra cá pô sacanagem o Hyogo ele é praticamente destruiu o outro anjo só com essa granada é legal eles não eu pensei que eu teria que dar uma volta mas eles dão um pulo lá de cima e desce caramba o cara tá sem os braços e já era pra ele e ela devia evitar com o missile né porque pô ela devia evitar com o missile né porque pô olha quem chegou que legal ah que legal acabou mesmo assim ah precisava que ele destruísse o braço esquerdo não valeu uma hora de ser usado pra normal não valeu eu achei que o o tanque do líder era grande mas realmente ele é um tanque gigantão comparado com o Wander o 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